Primeiro mandato, né, vereador? Já deu outras entrevistas? A primeira vez, entrevista a primeira vez. Primeira vez? Não tá nervoso não, né? Não. Aqui é todo mundo tranquilo, todo mundo de boa, pode ficar tranquilo. Tranquilo, segado, tranquilo. É, né? Até porque é a primeira de muitas, né, vereador? A partir de agora vai... São várias, né? Vai. Vão vindo pela frente, né? Vai ter tribuna, vai se acostumar a falar em público, né? É. Vereador, eu fiquei com uma curiosidade vendo o seu nome, Sérgio Magnum da Farmácia, né? Sim. De onde é que vem esse Magno, vereador? Só pra gente ir conversando aqui, pra gente... Pra eu entender. Que Magno do quê? É da série? Do Magno? Não, não, é da série do Magno. Isso daí é uma história, né? Uma história do início da minha carreira, quando eu comecei a... Não no início de carreira, mas quando eu iniciei a minha carreira no bairro onde eu estou concentrado agora, que é a minha região, na região de Guarulhos, São João, Lenise, né? Que eu iniciei em 92. E foi um fato que ocorreu assim, rápido, né? Que teve que ser rápido, inventar um nome, né? Ah, foi só um nome. Pra drogaria que eu tenho hoje, até hoje, né? Ah, é o nome da drogaria. Não, não, não. E eu já fiz uma confusão. Achei que o vereador arrumasse tudo que visse pela frente, porque eu achei que o Magno era o que arrumava. O que arrumava era uma gaiver, né? E o que arrumava era uma gaiver. O Magno tem bigode, né? Fiz uma confusão. Uma confusão tremenda. E não tem nada a ver. Nem com a série, nem com o sorvete. Nem com o sorvete. Nem com o seu contador. Exatamente. O contador tem esse nome, né? O nome dele, Magno. Então, nós estávamos com a dificuldade de acharmos, assim, um nome. Porque todos os nomes já estavam na junta comercial tomados, né? Então, a gente ficava pesquisando, pesquisamos vários nomes e nada se encaixava. E eu fui até olhar a série. E aí, até o Magno mesmo já tinha outros nomes com Magno, né? Ah, Magno. Aí, nós trocamos o U pelo U e M, né? Magnum, que seria o final. Entendi. É U e M, né? E eu fui até olhar a série achando que você tinha uma inspiração. Não, não tinha nada de Magno, não. Não é ele. Magno é o filme, né? Tá certo. Na verdade, hoje a gente conversa com o vereador Sérgio Augusto Silva, do vereador Sérgio Magno da farmácia. Sérgio Magno da farmácia, exatamente. No ponto de vista de hoje. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Com 2.747 votos, foi eleito o vereador Sérgio Magno da farmácia. Sérgio Augusto Silva, vereador. Obrigada pela presença. A gente já entendeu aqui o porquê do seu nome, né? E agora vamos entender um pouquinho como é que foi a sua campanha, vereador. Foi uma campanha difícil? Bom dia a todos, né? Primeiramente, Renata, bom dia. Bom dia a todos os guarulhenses, ao povo de Guarulhos, né? Foi, sim. Foi uma campanha muito difícil, né? Uma campanha muito acirrada, uma campanha muito disputada, né? Esse ano, o ano que passou, né? E uma campanha praticamente que esteve muita concorrência, muitos candidatos, né? Acho que foram mais ou menos, em média, mais de 1.300 candidatos, né? Tinha bastante. Foi bem difícil, foi uma campanha bem difícil. Acho que foi a cidade, talvez a cidade que tinha mais candidatos, ou a segunda cidade com mais candidatos por número de vagas no Brasil, né? Exato, exato. Foi muito difícil. Sem televisão, e ainda quando tem televisão, o tempo pro... Mais fácil, bem mais fácil, né? Porque você abrange a cidade toda, né? Um todo, né? Aí o trabalho é de porta em porta. O trabalho foi de porta em porta, trabalho com os amigos, as pessoas mais, assim, íntimas, né? E com o meu trabalho também, né? Já tenho a drogaria há mais de... vai fazer 25 anos agora. Nós estamos fazendo, o que eu falo, bodas de ouro, né? Bodas de prata, perdão. Perdão, bodas de prata, né? E nessa caminhada nossa de meu trabalho no bairro há 25 anos, né? E foi difícil, mas nós já temos já um trabalho, né? Focado na área da saúde, na região, dando auxílio, acompanhando, assim, digamos assim, acompanhando as dificuldades da população na área da saúde, auxiliando as pessoas, né? Então, foi um pouco mais, assim, mais tranquilo pra gente. Não tão tranquilo, né? Não é mais... É, mas a gente conseguimos, com a ajuda dos amigos, né? Nós temos muitos amigos, que são os clientes, né? Da farmácia, as pessoas que são verdadeiros amigos, né? A gente... Eu, por exemplo, tenho que agradecer muito aos clientes da farmácia, as pessoas que me ajudaram, né? Ao povo guarulhense, as pessoas também que não me conheciam, que também colocaram, digamos assim, no meu trabalho, né? A confiança total. Foi literalmente o voto de confiança. Exatamente. Eu agradeço muito ao povo guarulhense e as pessoas, os amigos, né? Do meu bairro, da minha região, que me ajudaram. Que região que é, vereador? É a região do São João, Lenise, Bondança, Vila Rica, que abrange toda aquela região, né? O São João é o foco, né? É o foco, né? Juntamente com o Lenise, é a região onde eu fui mais votado, né? A região do Lenise. Soberana, Cidade Soberana, que é um bairro muito grande, né? É aquela região toda, Lavras. E o senhor foi candidato, o senhor é do PEM, né? Eu sou do PEM, Partido Ecológico Nacional. Desculpa, Partido Ecológico Nacional, né? Desde quando, vereador? Desde o ano, que foi o ano passado, né? Que eu me filiei no ano passado, retrasado, né? Que eu me filiei ao PEM, eu estava no PSDB, me filiei, me ingressei ao PEM, para sair candidato o ano passado. O senhor se identificou com o Partido? Qual foi o motivo dessa mudança? A identificação com o Partido foi que é um partido que me chamou atenção, que é um partido que mexe com a área ecológica, né? Ecologia, sustentabilidade, né? E me interessou bastante. Eu gosto muito dessa área, né? Que mexe com o campo de ecologia, né? Sustentabilidade, e é isso aí. O senhor falou sobre saúde, né? Uma atuação no trabalho com relação, no bairro mesmo, com relação à saúde. Que tipo de trabalho, que tipo de projeto o senhor pretende apresentar? Focando nessa questão da saúde, o seu partido tem essa questão ecológica, que o senhor diz, como é que deve ser o seu trabalho? Na área da saúde, a gente sabemos que está uma situação meio difícil, né? Para todo o país, né? Uma situação precária na saúde, falta material, falta verba, investimento na saúde, né? Hoje, investimento tanto do governo federal, como governo estadual, municipal, estão numa situação muito difícil, né? A falta de dinheiro, de verba no país todo, causou, lógico, que está causando um impacto muito grande também na área da saúde. Então, precisamos melhorar isso daí, né? No meu entendimento, nós temos que ter uma gestão, fazer uma gestão diferenciada, uma gestão que a gente olhe mais para o necessitado, aquelas pessoas mais humildes, as pessoas que mais necessitam, né? E investir mais nessa área, procurar investir um pouco mais nessa área. Hoje, nós sabemos que o repasse do governo federal para a saúde não chega muito, é um valor, um capital muito pequeno, né? Na área da saúde. E eu acho que deveria focar, o país deveria se focar mais nisso. Os governantes, principalmente do poder, seria o governo federal, né? Que é o poder executivo e também legislativo, também na Câmara dos Deputados, deveriam votar projetos para que aumentem mais essa verba para os municípios e para o Estado. E como que é, vereador, até para conseguir esse acesso aqui, né? A gente falando da cidade, qual a relação do seu partido, a sua relação especificamente com o governo atual? A relação entre o PEM e o governo atual, que seria a base, né? Aliada ao prefeito Guti, né? Em especial o prefeito Guti, que é uma excelente pessoa, uma pessoa que eu admiro muito, um prefeito, que eu já falei, vai fazer história dentro do município, uma pessoa inteligente, uma pessoa dedicada no que faz, né? E já está começando a mostrar trabalho, né? Então, o PEM, nesse sentido, quer ajudar a reconstruir Guarulhos novamente. Você sabe que hoje Guarulhos está numa situação muito difícil, né? A cidade praticamente está sucateada, a cidade hoje está falida, vamos dizer assim, né? Em matéria de receita. A cidade não tem dinheiro para fazer nada. Está muito difícil. Mas eu acredito no prefeito Guti, ele tem boas ideias, ele tem garra, firmeza, né? No que fala e quer ver essa cidade crescer. E o PEM quer contribuir com isso. O PEM quer contribuir com isso, através da minha liderança na Câmara Municipal de Guarulhos. E vamos contribuir para isso. Quero trabalhar com o governo, quero continuar na base, quero ver acontecer as coisas, principalmente na área da saúde, na área que eu estou na comissão também, que é meio ambiente, né? Que é a minha área do meio ambiente. Hoje também é uma área muito precária, porque nós vemos aí nossas florestas no país todo, sendo derrubado árvores na Amazônia. Está muito complicado, principalmente na área que eu estou dizendo para você, que é a área do meio ambiente, né? Então nós temos que olhar por esse lado também. Como o PEM é um partido ecológico e a gente quer a sustentabilidade nesse país, quer ver crescer as plantações, as árvores, as praças, né? Nós temos que investir nisso também. Porque isso é a saúde do povo, depende de um planeta que você tenha, digamos assim, um planeta que você tenha como viver nesse planeta de um modo que você possa, esse planeta possa contribuir para você futuramente para uma saúde perfeita, né? E para você poder viver realmente nesse país. Bem, respirando bem, o ar bom, né? É, faz diferença, né? Faz, faz, faz. Vereador, você está falando para a gente aqui das expectativas, está se mostrando bastante otimista, né? Foram quantas campanhas até conseguir a eleição, até conseguir ser eleito? Bom, eu fui candidato duas vezes. Primeira vez foi em 2000, né? Eu tive 1.100 votos, saí pelo PT do B, Partido Trabalhista do Brasil. Tive 1.100 votos bem aceitáveis, né? Porque naquela época, em 2000, já estava trabalhando na minha profissão, né? Que é a drogaria, dando assistência à população da minha região, né? Sendo bem atencioso, né? Sempre fui bem atencioso, carinhoso com as pessoas. Então, eu acho que foi esse o meu, digamos assim, a minha... O seu pilar. Exatamente, o meu pilar de sustentação em todas as minhas campanhas e toda a minha vida profissional. Em 2001? Em 2004, saí candidato novamente pelo PT do B, obtive 1.406 votos, né? Os votos subiram mediante o tempo, né? Foram quatro anos de mudança, né? Também na fase eleitoral, na fase de pessoas, na migração de pessoas para a região de Guarulhos. Aumentou o número de munícipes, né? Dentro do município de Guarulhos, as pessoas... Na primeira foram 1.100. Na primeira foram 1.100. 1.100 e depois 1.400. Na segunda foram 1.400. Então, aumentou o número de eleitores, então, automaticamente, pela simpatia, talvez pela simpatia, pela dedicação que eu tenho no meu trabalho, eu sempre falo isso, né? A gente tem que se dedicar para poder a gente ter uma retribuição, né? E foram 1.400 votos em 2004. E depois, agora, terceira vez, né? Saindo pelo PEM, pelo Partido Ecológico. Fui filiado antes ao PCdo, depois pelo PSDB. E... Não foi candidato pelo PSDB? Não fui candidato, não. Estava pelo PSDB, né? Fiquei nesta casa 4 anos como assessoria, como assessor, vereador. E aprendi bastante, né? A gente tem que aprender primeiro para depois. Você era assessor ou quem? Eu assessorava o doutor Eduardo Carneiro, que era do partido do PSDB também. Que volta agora como... Que volta agora, exato, como líder de governo agora, né? Pelo PSDB, da base do governo, né? É um excelente amigo, gosto muito dele, é um amigo mesmo, de coração, nós somos muito amigos, né? E por isso que nós estamos aí, estamos aí para ajudar. Tá certo. Agora, vereador, para a gente entender só, até porque você vai ter que passar por isso, acho que até para responder melhor lá na frente. Mas de candidato a vereador eleito, bastante coisa vai mudar. Agora as pessoas vão cobrar o seu trabalho na prática, aqui dentro. Sim, sim, sim. A apresentação de leis, porque enquanto lá no seu comércio, o senhor pode fazer um trabalho assistencial com o trabalho do bairro, né? Exato, exato. Você acha que vai ter bastante diferença? Porque alguns vereadores comentaram, até acho que durante entrevistas aqui, não sei se já foram para o ar, dessa questão das pessoas acharem, dessa questão do assistencialismo. Procurar o vereador, às vezes, porque precisa de alguma coisa pessoal, não que não possa ajudar. Mas é diferente, né? O senhor imagina que seja diferente? Você já tem uma visão com relação a isso? Tenho, tenho uma visão. A gente sabe que o poder legislativo, ele foi feito para criar leis, a gente sabe disso, para criar leis, né? Nós temos que ajudar mediante o poder legislativo, com as próprias leis, né? Que nós temos que criar aqui na casa, para que possamos, no caso, beneficiar não só um, mas a população toda guarulhense, né? Criar leis, dar uma assistência, digamos assim, uma assistência não totalmente direcionada a assistencialismo, porque, infelizmente, isso é um crime eleitoral, sabemos disso, né? Dar crime, tanto crime para o vereador, mas a gente sabe que crime eleitoral, compra de votos e essas coisas todas. Então, eu não acho certo isso. Eu acho que o vereador, ele tem que dar uma assistência, digamos assim, nas próprias leis que ele cria, né? Beneficiando a população através das leis. Sabe-se que existe muita, muita, muita situação que, até mesmo com emendas, a gente podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto na área da saúde, como na educação, né? A gente, é lógico, eu tenho que agregar também o meu trabalho, eu tenho o meu trabalho, que eu já tenho lá um sistema de assistencialismo na minha profissão, tá? São duas coisas totalmente distintas. Eu tenho duas profissões, não tenho uma só, agora, né? A minha profissão agora é vereador na Câmara Municipal de Guarulhos. Então, eu tenho que criar mecanismos aqui, que seriam leis, para que favoreçam as pessoas. Os municípios desse município, né? Não um, nem dois, nem três, são um milhão, nós estamos hoje com quase um milhão e meio de habitantes em Guarulhos. Todos vão precisar da ajuda dos vereadores, né? Então, é assim, a gente tem que criar as leis, focar nisso e tentar modificar essa cidade de uma maneira que a gente possa trazer benefício para as pessoas dessa forma. Agora, na minha profissão é outra coisa. Na minha profissão, né? Eu dou assistência dentro da minha drogaria, faço aquela assistência, digamos assim, uma assistência básica de orientar as pessoas, visualizar, assim, o lado da carência das pessoas, entendeu? No que as pessoas mais necessitam. Eu acho que as pessoas hoje precisam mais de palavras de consolo, palavras de conforto, né? As famílias que sofrem com os entes queridos tendo problema de saúde, dentro de um leito de hospital. Então, a gente tem que não só vender os produtos da gente, tem que vender meus produtos, né? Claro. São os remédios, os medicamentos, as receitas. Mas eu preciso, no caso, dar uma palavra de consolo para essas pessoas que hoje sofrem muito no país por aquele motivo que eu te falei. Falta de atenção de todos os governos, principalmente o governo federal, na esfera da saúde. Que hoje a verba é muito pouca para amparar os hospitais, amparar, no caso, os prontos-socorros, os UPAs, entendeu? É muito difícil hoje para você marcar um exame dentro de um pronto-socorro, por exemplo, de um AUBS. Você demora aí, eu acho que quase seis meses, dependendo do exame, para marcar um exame e conseguir esse exame. Então, é uma situação difícil, né? Então, nós temos que ajudar. E esse papel, eu acho que todos nós podemos fazer, né? Ouvir o outro, saber a necessidade dele, se a gente puder ajudar e às vezes é só com uma palavra, né? Exatamente, e como a gente também trabalha na área da saúde, né? Deve ter muito mais acesso a pessoas que estão passando por um momento desse, né? Exatamente, muita gente necessitada, muita gente sofrendo muito. Então, nós temos que nos dar as mãos e ajudar essas pessoas. Tá certo, vereador. Imagino que seja bem difícil esse trabalho, mas parabéns por ele. Boa sorte, obrigada pela sua entrevista. E a gente falou lá no comecinho, né? A primeira entrevista foi muito bem, para a sua primeira entrevista, viu? Opa, excelente. Tá habituado, parece que já tá habituado. Não, que isso, que isso. É o que eu sempre falo, né? A gente temos que ser autêntico, né? E objetivo naquilo que a gente faz. Focando só fazer o bem para as pessoas. Dá tudo certo. Nunca pensando fazer o mal, sempre fazer o bem, porque o mal não traz benefício para ninguém. É isso aí. É só o bem. Tá certo, vereador. Obrigada, viu? Obrigada. Eu agradeço a todos, né? O povo guarulhense, as pessoas que nos acompanham ao longo desse período, né? De trabalho, né? Eu agradeço muito, muito a todos. Principalmente as pessoas também que votaram em mim, a minha família, né? Que a gente se apega, a maior herança que nós temos na vida é a família. Então, eu agradeço a todos, a minha família. E primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né? Tá certo. Que me colocou nessa situação, nessa posição, né? Para que eu atendesse as demandas, as necessidades e as prioridades para... Não só apenas para os guarulhenses, né? Mas a necessidade, digamos assim, acompanhando toda a situação no país, né? Eu gostaria de ser mais um, né? Nessa empreitada, juntamente com todos os governantes, né? Mesmo sendo na Câmara Municipal de Guarulhos. Mas eu gostaria que o Brasil todo, ouvindo essa nossa mensagem aqui, os nossos governantes em Brasília, os deputados, os senadores, que estão ouvindo essa mensagem, né? Que olhassem um pouco para a população, para as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Tá certo. Porque dessa forma, a gente olhando dessa forma, e cada um fazendo sua parte e ajudando, esse país se tornará o melhor país para se sobreviver nesse planeta. Tá certo. Correto? Torcer e cobrar por isso, né? É lógico. Obrigada, vereador. Sem dúvida, sem dúvida, tá? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Até a próxima, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também, que esteve com a gente nesse programa de hoje. A gente conversou com o vereador Sérgio Augusto Silva, o Sérgio Magnum, da farmácia. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho